Música Olá, muito boa tarde. Hoje é um pouquinho mais tarde, mas estamos chegando com o plano de jogo. Vamos de imediato, né? Primeiro, saudar você que está aí do outro lado, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado pela sintonia aqui na TVE, a TV de todos os esportes, a TV dos gaúchos. No plano de jogo de hoje, você vai conferir. Brasil de Pelotas leva nova goleada fora de casa e desaba na classificação da Série B do Brasileiro. Equipe de basquete paralímpico de canoas recebe novas cadeiras adaptadas para melhor desempenho dentro de quadra. Juventude Futsal surpreende e lidera Grupo 1 da Série Ouro do Estadual de Futsal. E o Brasil de Pelotas tentou a primeira vitória fora de casa, mas acabou goleado pelo Ceará, lá em Fortaleza, a belíssima Fortaleza. Veja. O Xavante queria vencer e se aproximar dos líderes da Série B. Mas quem levou a melhor foi o Ceará. Jogando no Castelão em Fortaleza, o dono da casa teve o retorno triunfal do atacante Bill, que fez os três gols da partida. O placar só abriu aos 43 minutos do primeiro tempo. Depois de um chute de fora da área, Bill pegou o rebote e mandou para a rede, 1 a 0. Na etapa final, os cearenses dominaram o jogo, criando várias oportunidades. Mas os gols só saíram no final do jogo, após a expulsão de Felipe Garcia aos 40 minutos. Três minutos depois, Felipe foi para cima na zaga e cruzou para Bill completar de primeira. No último lance, aos 47, o Ceará ainda teve um pênalti a seu favor. Bill cobrou rasteiro e fechou a goleada em 3 a 0. O resultado foi um banho de água fria nas pretensões do Brasil, que desabou na tabela. Agora é o oitavo colocado com 14 pontos. Na sexta-feira, o time pelotense vai até São Luís enfrentar o Sampaio Correia. Que é o outro osso duríssimo de rua esse tal de Sampaio Correia. Agora o Brasil de Pelotas já foi terceiro, caiu para quarto, quinto, agora está em oitavo. O campeonato do Brasil não é subir para a Série A. O campeonato do Brasil de Pelotas é se manter na Série B. Os atletas da equipe de basquete paralímpico de Canoas receberam um reforço importante. Novas cadeiras, novas cadeiras adaptadas vão proporcionar o melhor desempenho dentro da quadra. Muito legal, muito bacana e você confere. São dez novas cadeiras de rodas para a equipe de basquete paralímpico que participa do projeto Em Canoas, o esporte de rendimento é para todos. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura, a Secretaria Estadual de Esportes, a Fundação La Salle e o patrocinador da equipe. O investimento nas novas cadeiras de roda foi de 36 mil reais. Essas cadeiras representam para nós um marco, um legado que vai ficar para a equipe, que eles vão poder utilizar essas cadeiras para jogar. É um material que custa caro, a gente sabe da dificuldade que a equipe tinha em recursos materiais, então essas cadeiras vão auxiliar bastante para que eles evoluam enquanto equipe, que eles alcancem mais resultados nas competições que eles forem participar e também nos treinamentos. As cadeiras são personalizadas e adaptadas à necessidade específica de cada atleta. Assim que receberam as cadeiras, eles já testaram o novo equipamento. E pelo jeito vai ser um reforço na equipe. Equipamento aprovado? Ah, aprovadíssimo, né? Dá para ver em quadra aí que o equipamento novo só resta jogar e treinar. Personalizado, né? Diferente, muita diferença da outra cadeira? Ah, sem dúvida, porque cada cadeira é conforme do seu corpo. Então, se você está bem sentado nela, é só apresentar o basquete que tudo sai. Foi mais fácil? Muito mais fácil, né? Agora é só aproveitar. Parabéns, muito legal, muito bacana mesmo. Juventude Futsal surpreende e lidera o Grupo 1 da Série Ouro do Estadual de Futsal. Acompanhe na reportagem da nossa parceira TV Caxias. A equipe é a primeira colocada do Grupo 1 e não poderia projetar começo de temporada melhor do que está vivendo. É, primeiramente, quando eu fui conversar com a diretoria, com a direção do Juventude, o nosso primeiro objetivo era não cair esse ano, né? É nós participar da Série Ouro desse ano e com o objetivo de não cair para a gente ter uma continuidade maior o ano que vem, no ano 2017. Estamos conseguindo, estamos traçando esse objetivo e nós, realmente, o nosso primeiro objetivo hoje é classificar para as oitavas, né? Muitos aí que já falam, dizem que nós já somos uma das cinco maiores forças do Estado aí, mas eu não acredito nisso porque tem muitas equipes boas aí ainda que não conseguiram mostrar o seu trabalho, mostrar o seu potencial todo. Então, a gente está trabalhando com os pés no chão hoje com o objetivo maior de classificar entre os oitavos. Depois, se a gente classificar entre os oitavos, aí sim, aí a gente vai traçar uma meta diferente, vai traçar um plano diferente para aí sim pensar em buscar uma semifinal e uma final. O Juventude Futsal está com 100% de aproveitamento em casa. Tem no seu elenco jogadores rodados e experientes. Na competição, tem usado o fator casa para garantir bons resultados. E tem na figura do jogador Matheus Sacon a artilharia do campeonato. A gente fica feliz, principalmente pelo individual, mas também pelo coletivo. Acho que não adianta nada, o individual está bom se o coletivo não vir junto. Então, acho que é uma união dos dois fatores, tanto coletivo quanto individual, que a gente acaba tendo a felicidade de fazer os gols e poder ajudar a equipe. Eu, como capitão, três anos dessa equipe, eu peço encarecidamente que a comunidade, os empresários, a mídia, ajuda a nós, porque a gente possa manter esse time, quem sabe, chegar numa liga nacional, porque esse time vai ser vencedor. O Comitê Olímpico Brasileiro criou uma série de rápidos vídeos destacando cada um dos esportes imperdíveis na Olimpíada. Hoje nós vamos conferir o boxe. Veja. Muito bacana, muito legal. Olha só, se você quiser mandar sugestões, vídeos, algum recado para nós, mande um e-mail, está aí na tela, planodejogo.tv.com.br. Agora você fica aí que eu te espero aqui. No plano de jogo recebemos o professor Ricardo Vieira Proença, responsável pela gerência de eventos da Secretaria Municipal de Esportes. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Farid. Tudo tranquilo? Sempre um agradecimento aqui pelo canal e pela oportunidade. TV é a TV dos gaúchos, né? E de todos os esportes. Aliás, professor, estão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Voleibol, é isso? Isso. Nós estamos na 12ª edição do Campeonato Municipal de Voleibol. E sempre é um campeonato que mobiliza bastante a comunidade. Nós temos em torno de 70... O ano passado a gente trabalhou com 71 equipes distribuídas em seis séries. Nós tínhamos masculino e feminino, séries A, B e C. Então, um número bem significativo. A gente tem uma largada já também bem tradicional lá no Colégio Rosário. Rosário, que envolve cinco quadras ao mesmo tempo, desde as 8h30 da manhã até as 10h da noite. Então, é bem interessante o campeonato. É muito bacana, é muito legal. É um verdadeiro mutirão, né? Até quando vão as inscrições? As inscrições vão até a semana que vem, na quinta-feira que vem, dia 23. Então, a gente já fica o convite aí para todos que estão nos assistindo, quem tiver interesse. Esse campeonato, a ideia é atender pessoas com os níveis técnicos mais diferentes possíveis. O pessoal aquele que está batendo a bola lá na quadra, quer vir disputar o campeonato, vai entrar na série C, que é a porta de entrada. São quantas séries? Três séries. No masculino, no feminino, esse ano a gente vai trabalhar com duas séries. Só A e B. E no masculino, A, B e C. Então, quem tem o grupo que não está treinando direto, mas tem interesse, cabe se inscrever e ver como é que vai funcionar lá no campeonato. O campeonato é denominado Municipal de Porto Alegre, mas a gente sabe que outras cidades, cidades da região metropolitana e até fora da região metropolitana, se inscrevem. Nós temos uma abrangência bem grande no campeonato Municipal de vôlei. Além de Porto Alegre, região metropolitana, que são parceiros direto, Gravataí, Canoas, Viamão. A gente tem o pessoal de Caxias vem jogar com a gente, o pessoal de São Leopoldo ali, o pessoal de Rio Grande está participando conosco, Pelotas também tem participado com a gente, Roca Salles, tem um grupo que está jogando na Série A também. Então, é bem interessante. Pois é, e paralelamente ao campeonato de vôlei e a Secretaria Municipal de Esporte não para, nesse final de semana tem a final do handball na ESEF? Isso, na realidade, a gente tem a final na ESEF ainda, tem a final do handball e na sequência a segunda etapa do basquete. Então, a gente vai fazer a programação a partir das 8h30, são as duas semifinais femininas de handball. Isso no domingo. No domingo, dia 19. E aí, na sequência, a final masculina e depois a final feminina. E a partir dali começa o basquete com duas quadras. Vai ser uma movimentação grande lá na ESEF. Vai ser, então, um domingo de muito esporte, começando com handball e terminando com... Com o basquete. Com o basquete. Outros convidados também, vai prestigiar lá. Certo. Professor, quero agradecer muito a sua presença, o professor Ricardo Vieira Proença, responsável pela gerência de eventos da Secretaria Municipal de Esportes. Conte sempre conosco aqui da TVA. Sempre um prazer e agradecer de novo o canal. Está sempre à disposição. A gente fica por aqui, mas você pode, você que está aí em casa, você sabe, acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVA no YouTube. O endereço está aqui na tela para você. Está certo? Ah, tem horário alternativo. Plano de jogo sempre é uma da tarde e às nove da noite. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente se encontra amanhã. Tchau. 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 Tchau.